Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Hoje, dia 6 de março, iniciamos a nossa Via Sacra, pedindo ao Senhor bênçãos e graças sobre as nossas vidas. Entreguemos-nos na presença do Senhor e acompanhemos, nesse tempo quaresmal, os seus passos, os seus sofrimentos. Invoquemos a Trindade Santíssima e a sua proteção sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, disponho-me a acompanhar-vos no caminho que trilhastes do pretório de Pilatos ao Calvário para vos imolardes por minha salvação. Peço-vos a graça de nos conceder grande dor e arrependimento de ter pecado, causando vossos atrozes sofrimentos. E que vosso sangue preciosíssimo e funda em minha alma o propósito firme de nunca mais pecar. Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração ter ofendido a vossa infinita bondade. proponho com a vossa graça a emenda e espero que me perdoeis por vossa infinita misericórdia. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, por misericórdia de Deus, descansem em paz. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Cedendo aos clamores dos judeus, Pilatos condenou Jesus à morte na cruz. O que levou os judeus a pedirem a morte de Jesus Cristo foi sua infidelidade. Quiseram seguir uma religião do seu agrado e não a religião revelada pelo Filho de Deus, o Manado. Nisto imitaram a desobediência de Adão e a rejeição da vontade de Deus. Nós estamos na mesma miserável condição. Humilhemos-nos e peçamos a Nossa Senhora nos alcance a graça de sermos fiéis à Santíssima vontade de seu Divino Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem dolorosíssima, rogai por nós. Doce coração de Maria, seja a minha salvação. Amor crucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes pecador, por teus crimes pecador. Pela virgem dolorosa, nossa mãe tão pietosa, perdoai-me, meu Jesus. Segunda estação, Jesus toma a cruz aos ombros. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Depois da vigília no Horto das Oliveiras e da atrocíssima flagelação, Jesus se submete ainda ao sacrifício de carregar a cruz até o Calvário. Jesus o fez para reparar os nossos pecados. Aprendamos que sem sacrifício e o habitual espírito de mortificação, nossa religião é vã, vazia, sem merecimento. Peçamos a Nossa Senhora a graça de aceitar com alegria as mortificações que nos impõem o cumprimento de nossos deveres de Estado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem dolorosíssima, rogai por nós. Doce coração de Maria, seja a minha salvação. Com a cruz é carregado e do peso a cabro e agro, vai morrer por teu amor. Vai morrer por teu amor. Pela virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Já esgotado pela insônia, fome e perda de sangue, Jesus sucumbe ao peso da cruz e cai por terra. Nos desígnios de Deus, esta queda é para descontar as ofensas de nossos pecados e para nos alertar contra a nossa presunção. Por nós mesmos, só vamos de pecado em pecado, de queda em queda. Peçamos a Nossa Senhora nos alcance a graça da vigilância na oração e na fuga das ocasiões de pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem dolorosíssima, rogai por nós. Doce coração de Maria, seja a minha salvação. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação. Pela virgem dolorosa, Vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Quarta estação, Jesus encontra a sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. Na agonia do orto do Getsemane e no processo infame a que foi submetido o seu divino Filho, esteve ausente Maria Santíssima. Quando, porém, vai ele consumar o sacrifício da redenção do mundo, ela se apresenta. É que ambos, Jesus e Maria, nos decretos do Altíssimo, estão identificados na missão redentora do homem. É como mãe dos remidos que Maria coopera na obra da salvação. É a esta mãe que recorremos para nos assegurar a fidelidade a seu divino Filho e meio da sociedade paganizada que nos envolve. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem dolorosíssima, rogai por nós. Doce coração de Maria, seja a minha salvação. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Pela virgem dolorosa, Vossa mãe tão piedosa, Perdoai-me, meu Jesus. Quinta estação, Jesus é ajudado por Simão de Sirene. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. A breve trecho, no caminho do Calvário, convencem-se os verdugos do Salvador de que, pela extrema debilidade, consequência das torturas a que tinha sido submetido, Jesus não estava em condições de carregar o seu patíbulo até o cimo do monte. Forçaram Simão de Sirene a carregar a cruz do Salvador. Nossa salvação por vontade de Deus não se realiza sem nossa cooperação. Precisamos, a nosso modo, ajudar Jesus a carregar a cruz e o fazemos quando não conformamos com a maneira de proceder de uma sociedade que, na prática, se afastou da austeridade cristã. que Nossa Senhora nos alcance esta graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem dolorosíssima, rogai por nós, doce coração de Maria, sede a minha salvação. O seu rosto ensanguentado por Verônica enxugado eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Pela Virgem dolorosa, Vossa Mãe tão perigosa, Perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Sexta estação Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do meio daquela multidão sádica que formava o secto nefando do Salvador no caminho do Calvário, destaca-se uma mulher forte que, arrostando a arrogância dos soldados, aproxima-se de Jesus e com a toalha lhe limpa o sagrado rosto desfigurado pelo sangue da coroa de espinhos, pelos escarros dos sicários do sinédrio e pelas bofetadas da soldadesca bestial. Admiremos envergonhados a fortaleza desta mulher e peçamos a Nossa Senhora nos alcance a graça de nunca trairmos por respeito humano nossa religião com nosso procedimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem dolorosíssima, rogai por nós. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. O seu rosto ensanguentado, por verônica enxugado, eis no pano apareceu, eis no pano apareceu, Pela virgem dolorosa, nossa mãe tão perigosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Não obstante o auxílio do Sirineu, a enorme fraqueza do Salvador fez-lo cair uma segunda vez no caminho do Calvário. Esta segunda queda do Salvador lembra nossas repetidas culpas e, de outro lado, da infinita misericórdia de Deus que só espera nosso arrependimento para nos soerguer. Que a fraqueza do Redentor que o prostrou por terra seja a nossa fortaleza e não nos permita aceitar um meio catolicismo ao sabor da sensualidade feito mais de quedas do que de virtudes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem dolorosíssima, rogai por nós, doce coração de Maria, seja a minha salvação. Outra vez desfalecido pelas dores abatido cai por terra o Salvador cai por terra o Salvador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Oitava estação Jesus encontra as mulheres de Jerusalém Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo Ao ver os tormentos a que os sicários do Sinédrio submetiam Jesus no caminho do Calvário Umas piedosas mulheres de Jerusalém não contiveram as lágrimas e expandiram em altos prantos suas consternações Jesus, agradecido, exortou-as a que tornassem profícuos seus prantos chorando mais por elas e seus filhos do que por ele O que Jesus deseja é a nossa salvação Por isso, ferem-lhe mais nossos pecados do que o afligem as chagas de seu corpo ou lhe pesa a coroa de espinhos Chorai por vós e por vossos filhos nos repete o Senhor quando nos vê mais preocupados com nossas moléstias e os bens terrenos do que com os nossos pecados Abra-nos os olhos a Virgem Santíssima para purificar nosso catolicismo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Virgem dolorosíssima rogai por nós doce coração de Maria seja minha salvação Das mulheres piedosas Diziam filhas chorosas É Jesus consolador É Jesus consolador Pela Virgem dolorosa Vossa Mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Nona estação Jesus cai pela terceira vez Nós vos adoramos Senhor e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Novamente a extrema debilidade prostra a Jesus por terra É mais uma humilhação que se junta a todas as outras Igualmente atrozes a que se sujeitou o Salvador na sua paixão Fê-lo por nosso amor Nossa salvação Mas também para que compreendêssemos que sem a aceitação amorosa das humilhações que nosso Senhor nos envia não participamos da redenção Porquanto não nos assemelhamos a Jesus Cristo Que a Virgem Santíssima Mãe das dores nos compenetre nesta verdade Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Virgem dolorosíssima Rogai por nós Doce coração de Maria Sede a minha salvação Cai terceira vez prostrado Pelo peso redobrado Dos pecados e da cruz Dos pecados e da cruz Pela virgem dolorosa Doce mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Décima estação Jesus é despojado das suas vestes Nós vos adoramos Senhor e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Chegado ao Calvário foi Jesus despudoradamente despido de suas vestes pela sodalesca imunda Jesus o cândido lírio da inocência mais branco mais puro do que o mais puro arminho e a mais branca neve é apresentado nu aos olhos da multidão tendo apenas para velar seu corpo sagrado a túnica do seu sangue sacrosanto foi certamente a mais sensível das humilhações a que nossos pecados submeteram o Filho de Deus no entanto é a humilhação a que mesmo as pessoas que se dizem cristãs e tementes a Deus continuam a submeter o Divino Salvador A Virgem Mãe pureza ao vinitente nos alcance o apego ao recato à modéstia ao comedimento que são as condições indispensáveis para a prática da virtude Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Virgem dolorosíssima rogai por nós doce coração de Maria seja a minha salvação dos vestidos desfujados por almozes maltratados eu vos vejo meu Jesus eu vos vejo meu Jesus Pela Virgem dolorosa Nossa Mãe tão piedosa perdoai-me meu Jesus perdoai-me meu Jesus Décima primeira estação Jesus é pregado na cruz nós vos adoramos Senhor e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo estirado Jesus sobre a cruz esticaram-lhe violentamente os membros e os cravaram no madeiro com grossos e pontiagudos cravos o suplício da cruz era reservado aos escravos com os quais era legítimo não ter a menor comiseração além disso Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões como a indicar diz São Boaventura que era o pior deles tudo concorria para levar aos extremos os sofrimentos físicos e morais do divino Salvador cravado na cruz após a fragilação e coroação de espinhos não é possível imaginar sofrimentos mais atrozes considerado malfeitor vil e abjeto como os crucificados é impossível humilhação maior pois esses sofrimentos essas humilhações foram o preço de nossos pecados foi assim que ele nos libertou da escravidão do demônio da morte eterna e nos mereceu o céu no seio de Deus com o coração agradecido aprendamos a apreciar as humilhações e os sofrimentos com que Deus purifica a nossa alma especialmente quando exigidos pelo cumprimento dos deveres de nosso estado Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Virgem dolorosíssima rogai por nós doce coração de Maria seja a minha salvação Sois por mim a cruz pregado e soltado ou blasfemado com cegueira e com furor com cegueira e com furor Pela Virgem dolorosa Vossa Mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Décima segunda estação Jesus morre na cruz Nós vos adoramos Senhor e vos bendizemos porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo Depois de três horas de tormentosa agonia Jesus inclinou a cabeça e morreu Consumou-se o sacrifício O véu do templo rasgou-se de alto abaixo anunciando a abolição da lei mosaica substituída pela lei de Cristo que aperfeiçoa e supera e atinge todos os homens exclama São Paulo estou pregado na cruz com Cristo é este também o ideal da vida do fiel unir-se a Jesus crucificado ou seja tomar o caminho da renúncia de si mesmo na obediência nas humilhações no espírito de mortificação nos sacrifícios exigidos para o cumprimento dos próprios deveres são as disposições da alma que pedimos à Virgem Santíssima presente ao pé da cruz Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Virgem dolorosíssima rogai por nós doce coração de Maria sede a minha salvação por meus crimes Décima terceira estação Jesus Jesus é descido da cruz nós vos adoramos Senhor e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo Nicodemos e José de Arimateia obtiveram de Pilatos o corpo de Jesus cuidadosamente o retiraram da cruz e o entregaram a sua mãe Maria Santíssima a quem ele pertencia por direito materno a Virgem Mãe contemplou em silêncio a retidão profunda daquele rosto sempre Senhor de si mesmo embora desfigurado pelos atrozes sofrimentos e morte violenta contemplou adorou e o apresentou ao Pai Eterno como propiciação pelos nossos pecados nossos de seus filhos adotivos habituemos nos a viver com Maria ela nos levará a Jesus ela nos dará sua graça e seu vigor para triunfarmos da multidão dos atrativos para o mal que emergem de uma sociedade imersa no egoísmo e no pecado Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Virgem dolorosíssima rogai por nós doce coração de Maria seja a minha salvação Mãe de Deus o madeiro vos tiraram e a mãe vos entregaram com que dor e compaixão com que dor e compaixão pela virgem dolorosa Décima quarta estação Jesus é sepultado nós vos adoramos Senhor e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo atendida a exigência de seu direito materno Maria Santíssima acompanhou o enterro de seu divino filho organizado por Nicodemos e José de Arimateia foi ele deposto num sepulcro novo aberto na rocha no qual ninguém tinha ainda sido sepultado sobre todos desceu um ambiente de paz que sepultou o alarido da multidão enfrene quando pedia a morte do Salvador a paz do Senhor é a paz de consciência que repercute no homem todo dando-lhe a sensação de um profundo bem-estar esta paz encontramo-la quando desalojamos de nosso coração os sentimentos egoístas e sensuais para enchê-lo de caridade de nosso Senhor Jesus Cristo virtude que obteremos pela intercessão da sempre Virgem Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Virgem dolorosíssima rogai por nós doce coração de Maria seja minha salvação do sepulcro vos deixaram sepultado vos choraram magoado coração magoado Pela virgem dolorosa Vossa Mãe tão piedosa perdoai-me meu Jesus ó Maria minha mãe compartilho convosco as dores e sofrimentos que suportastes no corpo e na alma ao acompanhar des vosso divino filho no caminho do calvário e ao assistir des a sua dolorosa e humilhante morte na cruz peço-vos que me guardeis sob vossa proteção para que não torne a pecar renovando a paixão de vosso divino filho Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém a nossa proteção está no nome do senhor que fez os céus e a terra o senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão da sempre virgem maria mãe das dores nossa senhora adolorada e de todos os santos e santas do céu desça sobre vós vossas famílias a alegria a paz a saúde o consolo e a fortaleza e a benção de deus misericordioso o pai o filho e o espírito santo amém muito obrigado bençãos e graças sobre as nossas vidas amém amém